Esse programa é livre para todos os públicos! Fala galera! Tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Tia Vareta! E eu sou o Tio Tube! E eu sou o Tio Fini! E nós somos... Os Tão Alegres! A equipe mais animada do universo! Pessoal, eu fiquei sabendo que aqui no motel tem uma oficina muito legal de camiseta tie-dye! Ou a gente faz uma camiseta bem colorida da sua cor preferida? Eu quero! Camiseta tie-dye? Eu adoro! Acho que é a Tia Vareta! Querem aprender? Lógico! Lógico! Agora! Então vem comigo! Vamos! Mas eu quero saber, meninos! Vocês sabem o que é o tie-dye? Lógico que eu sei! É tipo uma arte marcial! Uma arte marcial, Tio Tube? Claro que não! Não, Tio Tube! Não! É o nome de um bolo! Bolo tie-dye! Boa! É tipo uma coisa! Não! Não! Tie-dye significa amarrar e pintar! É uma arte que quem criou foi sabe quem? Quem? Os hippies! Não eram os índios? Não! Era os hippies! Aquele pessoal que usa coisas coloridas! Gosta muito de cor! Por isso que as camisetas são todas coloridas! Sim, tá! Tá explicado! Tá explicado! Vamos lá então! Vamos! Calma, Tio Tube! Tio Tube! Tia Vareta! Tia Vareta! Tia Vareta! Tia Vareta! Tia Vareta! Tia Vareta! Quanto mais clara melhor! De preferência branca! Certo? Certo! Agora a gente vai dobrar do jeito que a gente quer fazer o nosso tie-dye! Certo? Pode ser tanto com um paracol assim! Como também você pode dobrar assim! Cada um escolhe uma forma de dobrar! Tio Tio Tube, como você vai querer dobrar a sua camiseta? Então, eu tive uma ideia! Em vez de eu fazer o redondinho no meio, eu irei começar fazendo o redondinho debaixo do braço! Olha aqui! Vai ficar mais ou menos assim! E você, Tio Fili? Como você vai querer dobrar a sua camiseta? Ai, Tia Vareta! Eu quero um super caracol aqui no meio! Desse jeito! E você, Tia Vareta? Ah! Eu acho que eu quero fazer um pouco diferente de vocês! Diferente? Ah! Eu acho que a minha camiseta eu vou dobrar assim! Olha! Abertinha! Que legal! Tipo uma sanfoninha! Sanfoninha! Que engraçado! Prontinho! Nossa! Cada um está diferente agora, né? Nossa! A minha está muito legal! Vai aparecer uma cambole! Agora! Uma cambole? Uma cambole! Um bolo! Com balafine! Tio Fili! Agora foi a hora de comer! É! Agora que a gente já arrumou! Temos que prender com o elástico! Certo? Certo! Então Tio Tube e Tio Fili! Vamos prender com o elástico! Descursar com o l geleiro! Com physicians! O próximo passo da nossa camineta é Burrifar, ou seja, espirrar um pouquinho De água Eu coloquei um pouquinho de álcool misturado com essa água Pra poder fixar melhor as cores Na nossa camiseta Então eu faço assim Do outro lado Agora é a minha vez Vou molhar bastante Porque eu quero que grudem bastante as cores Acho que tá bom Tá ficando legal E vocês querem também uma burricada Agora é a minha vez Vou fazer com bastante cuidado Isso mesmo, Tio Fini, muito bem Caprichado, né, Tia Vareta? Sim Agora é a parte mais legal A parte que a gente vai colorir Das cores que a gente preferir Mas antes de colorir O que vocês tem que fazer Aqui dentro de cada potinho Desse aqui Tem um pouquinho da tinta Da cor que a gente quer E eu misturei com um pouquinho de água Pra poder ficar melhor De colocar na camiseta Certo? E aí vocês podem misturar Com as cores que vocês mais gostam Como a minha cor preferida é rosa Eu vou fazer em vários tons de rosa E eu vou fazer de verde Eu vou usar o verde claro E o verde escuro Porque o verde é a minha cor favorita Perfeito E a minha cor favorita é a vermelha Mas eu estou em dúvida Acho que eu vou usar toda Tudo bem, Tio Fini Vamos começar então? Bora! Perfeito Espera, Tio Fini O que foi, Tia Vareta? Antes de você começar a pintar Vamos colocar isso aqui Pra não molhar toda a mesa Boa ideia Boa ideia, Tia Vareta Mas acontece um desastre É igual o Tio Fini desastrado Ai, o Tio Fini toda hora Eu vou usar primeiro a cor vermelha E agora irei usar o azul claro Que eu amo, o azul E agora irei usar o laranja A cor da camiseta do Sal Alegres E agora irei usar Deixa eu ver O roxo Tio Tio, Tio, o céu está ficando muito legal E muito colorido Vocês estão gostando? Muito! Eu vou fazer a minha então agora Eu quero ver o azul, Tia Vareta Deixa eu pôr aqui Eu vou começar com esse aqui Que é um rosa bem quente Agora eu vou pegar outro tom de rosa Esse aqui Agora eu vou colocar um lilás Porque combina muito com o meu rosa E agora eu vou colocar esse meio rosa com roxo Que eu não sei muito bem o que porque é Nossa, Tia Vareta Quantos tons de rosa Ficou linda a sua tie-dye Tá gostando, Tio Fini Muito Tio Tio, a sua também ficou muito legal Agora é a minha vez Eu vou começar com esses verdes Eu adoro verde Que lindo, Tio Fini Tá ficando maravilhoso, Tio Fini Legal, agora eu vou pegar esse verde mais escuro Tio Fini, que tal você colocar um pouquinho de laranja Pra ficar da cor da camiseta dos Tom Alegres, né? Boa ideia, Tio Tube Eu adoro a cor laranja Que lindo Agora a gente tem que esperar um pouquinho secar pra poder abrir, combinado? Combinado Combinado Vamos lá Vamos lá Prontinho, meninos Aqui é a minha mina de ouro Onde eu guardo todas as minhas camisetas Que linda Que legal, Tia Vareta Tem várias cores Eu amei Eu adorei Então, pra poder pôr pra secar A gente tem que abrir Vamos abrir? Vamos Vamos Olha Ai, tá dando certo Ai, eu estou curioso pra ver como está Ai, eu também Eu já tirei os elásticos do meu Eu tô muito ansioso Então vai, Tio Fini, mostra pra gente Ai, galera Vamos abrir comigo Um, dois, três Olha que linda Olha que linda Eu achei muito legal Aqui você deixou umas partes brancas Ficou muito mais bonito Sim, ficou esse desenho de rocambole com balafine Ai, Tio Fini Agora é só você pendurar no varal Ah, combinado, Tia Vareta Essa Jota City é muito demais Tá linda, Tio Fini Agora é a minha vez Vai, Tia Vareta Vai, Tia Vareta Tô muito ansioso Vai, vai, vai Nossa, Tia Vareta Que linda Eu quis fazer a minha degradê Do rosa mais claro até o lilás Lá embaixo Ficou muito linda Ficou incrível Eu vou pendurar Coloca lá no céu também Nossa Tio Fini Foi muito legal E você que tá em casa Gostou desse vídeo? Então não esquece, hein Se inscreve no canal E deixa o seu like Ah, e segue a gente no Instagram Arroba Hostal Alegres A equipe mais animada do universo Tchau, pessoal Até a próxima Tchau Tchau